É o pânico dos flugs! Ficam doido pra dar lá, xinxeros com xinxeros ficam doido pra dar lá, xinxeros com xinxeros ficam doido pra dar lá Pra dar lá, pra dar lá, pra dar lá, pra dar lá Ai, que isso, que isso, já não sei o que eu faço Eu tô com piru, com piru, com piru, com piru, com piru desgovernado Olha eu tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado DJ Henrique, solta a putaria porra, putaria porra E aí DJ Luíro, mais uma? Solta pra essas cretinas ouvir Escravos do pó, escravos do pó, cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheirão até pancá Chincheiros com chincheiros, ficam doido pra dar lá Chincheiros com chincheiros, ficam doido pra dar lá Escravos do pó, cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheirão até pancá Chincheiros com chincheiros, ficam doido pra dar lá Ai, ai, que isso, já não sei o que eu faço Eu tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado Olha eu tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado Olha eu tô com o piru, tô com o piru desgovernado Olha eu tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado Quâlico dos fluxos, só o mandelão atualizado Olha eu tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado Olha eu tô com o piru, tô com o piru